Música 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 Este relu não barroa, Sã-i câtea florizala. Este relu não barroa, Sã-i câtea florizala. Este relu não barroa, sem tranquilidade negraria de Estas Capacitães, com o cara separat. Apar%! Com a publicidade! Com a publicidade, com a publicidade, com a publicidade, com o quadro que o conheça. Táb%! Música 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 A gente se fala em casa Que eu tenho um vida Que eu faço um dia Eu faço um dia Que outros não fazem Todas a vida A gente se faz Que eu sou um Eu sou um praia de barco Mas eu não faço um praia A gente se faz um praia A gente se faz um praia Oh They parem melhorando lá Como é isso? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA